Oi, tudo bem? Seja bem-vindo! Quanto tempo eu tô esperando por esta visita, hein? Aceita um copo d'água? Um cafezinho? Ó, antes eu vou te mostrar a casa, tá bom? Vem, Nina! Vem, olha, com porta, porque temos visita, tá? Com porta, deixa eu fechar a porta aqui, menina, quanto tempo tá morrendo de saudade de você, ó! Pode vir, vou te apresentar aqui a casa, ó, temos aqui a nossa sala de televisão, onde a família fica junta pra assistir novela, filme, séries que a gente gosta bastante, aqui o sofazinho, né, gente, da Nina e do Kuk, repara que eles já espalharam os brinquedinhos, não tem jeito, inclusive aí, ó, tá espalhando aí agora, pode vir pra cá, temos aqui um cantinho, né, que, onde os meninos estudam, fazem TV de casa, onde eu também libero os vídeos pro canal, aqui é o banheirinho da Nina, tá, gente? O banheirinho dela tá aqui, aqui temos o quarto de Josh e o Felipe, vem cá pra vocês verem! Olha só, gente, o quarto está organizado! Dá oi, meninos! Olha, temos visita! O quarto está organizado, mas não parece, por quê, gente, ó, é muito aglomerado, sabe? Então, assim, graças a Deus nós vamos nos mudar, né, pra uma casa ter um quarto a mais, e aí cada um vai ter o seu quarto, e aí, ó, vamos acompanhar e ver qual deles vai manter o quarto bem organizado, aí, isso aí vai ser um challenge, vai ser, como é que fala? Um desafio pra esses meninos, gente, mas se Deus quiser, eles vão manter os quartos sempre organizadinhos, né? Então, aqui é o quarto de Josh e Felipe, aqui no final do corredor, ai, gente, aqui eu tô sem luz, ó, estragou ali em cima, mas, se Deus quiser, logo, logo, às vezes vai consertar, né? Vamos ter fé que logo, logo ele vai consertar. Aqui fica o quarto do Nick, e também é onde, geralmente, as nossas visitas dormem, né, porque é um quarto que tem cama de casal, principalmente quando vem famílias, o Nick cede o quarto dele pras visitas, e aí o Nick, na maioria das vezes, dorme no sofá, é, eu não sei porquê, gente, ele prefere dormir no sofá do que dormir lá na cama com o Josh, mas é isso aqui, é o quarto do Nick e provisório das visitas. E ali é o closet dele, olha, gente, não sei tanta roupa que esse menino arruma, né? Olha só, aqui tem também, ó, uma mesinha e o piano dele. E a janela tá fechada assim, ó, isso ali é a proteção de furacão, porque quando nós estávamos aqui com a Rosa e o Geraldo, lembra? E aí a gente tava sem cortina, porque quebrou um negocinho ali da cortina, daí o Osés fechou a proteção de furacão pra poder ficar mais escurinho, né, pras visitas dormirem até mais tarde. Gente, ó, detalhe, visitas, quando eu vi ali na minha casa pra dormir, podem dormir até tarde, tá? Aqui nós não somos desses que ficam reparando, visitar a corda C, não. Pode dormir até tarde! E aqui, ó, bem em frente do quarto do Nick, é o banheiro dos meninos. Tô com a toalha de Natal ainda, porque eu preciso dar uma organizada, né, gente, pra poder atualizar, né, porque já estamos entrando na Páscoa já, quase, e eu ainda tô com a toalhinha de Natal. Mas esse é o espaço deles, é, aqui tem o box, vem cá pra você ver direitinho o box, ó. E esse banheiro até vocês já conhecem, né, porque eu já fiz vídeos aqui limpando esse banheiro várias vezes. O vaso fica, né, um espaço escondidinho aqui, ó. E esse banheiro tem essa decoração, gente, desde quando nós nos mudamos pra essa casa. Inclusive, eu amei a cor desse banheiro, que é esse verde mais aberto, assim, eu acho ele bem alegre, sabe? Eu amo, gente! Tô até pensando em colocar ele, mas talvez um pouco mais clarinho no banheiro da próxima casa, né? O que vocês acham, hein? Deixem aqui nos comentários. Ó, amo esses quadrinhos, também comprei quando nós nos mudamos pra essa casa. E essa pia deles aqui, que é maravilhosa, né? Tem esse monte de armário, esses gavetões aqui e duas pias, o que facilita bastante. Agora, vamos lá, que eu vou mostrar pra você o meu quarto. Aí, por último, eu mostro a cozinha. Tá? Então, vem, entra aqui. Fica à vontade. Aqui é a sala de jantar, onde vocês já conhecem, né, que vocês acompanharam a minha saga pra poder comprar essa mesa nova. Niki tá aqui fazendo dever de casa. Bianca tá aqui estudando, gente, minha sobrinha linda, que a titia ama demais. Temos aqui um cantinho onde a gente guarda coisas de escritório, de contas, essas coisas, né, gente? E aqui é o nosso quarto, o quarto, a suíte massa, que fica aqui, ó. Que vocês também já conhecem, porque nós reformamos esse quarto. Ele era, pintamos, o José colocou esse negocinho aqui, essa madeirinha aqui no meio, sabe? Aqui, tá vendo? Aquela madeirinha lá. Nós já fizemos uma reforma neste quarto. Eu amo que tenha essa porta, né, de vidro aqui, porque dá muita claridade. E a gente tem acesso também à varanda. Temos aqui meu closet, né, que vocês já conhecem também. Já organizei esse closet aqui várias vezes, mostrando pra vocês. Meu banheiro também vocês já conhecem, né? Também já fiz vários vídeos limpando esse banheiro. Inclusive, galera, esse banheiro aqui foi o José que fez o desenho dele e a reforma. Isso aqui era totalmente diferente. Gente, gente, se algum dia vocês verem as fotos desse banheiro, vocês iam ficar assim, ó, admirados. Como que transformou nesse banheiro lindo? Porque era, tava muito, muito destruído mesmo, sabe? Tinha um closet aqui, aí o José se quebrou, separou o closet dele ali do outro lado. E fez esse banheiro lindo, maravilhoso, que a gente ama. Que tem essas duas pias aí, né, como vocês podem ver. Eu quis que tivesse um espaço aqui. Caso, né, eu fosse usar aqui pra fazer maquiagem, eu não uso. Mas eu achei interessante também. Eu coloco um sejo de roupa suja aqui, que já ajuda bastante. Aqui, gente, fica o box. Tem dois chuveiros, maravilha. E a banheira também, que fica lá, ó. Eu gostei bastante da banheira ficar ali. Porque aí, gente, você toma uma banheira, né? Já passa ali no chuveiro pra dar aquela enxaguada, entendeu? Então, assim, esse banheiro pra nós, assim, é sensacional. A gente ama demais. E eu acho ele simplesmente lindo. E tô curiosa e ansiosa pra ver como que vai ser a reforma do banheiro da casa nova. Se você também tá ansioso igual eu, gente. Deixa aqui nos comentários. Eu falei pro Zez, hoje, meu Deus, ainda falta quase uns 20 dias ainda pra gente poder começar a fazer os trabalhos lá. Mas vamos ter paciência que, se Deus quiser, o importante é dar tudo certo. E o resto, né, a gente vai correndo atrás devagarzinho e a gente vai conquistando. Agora, eu vou mostrar pra você também um lugar que vocês já conhecem bastante. Afinal de contas, eu praticamente fico a maior parte do tempo que é na cozinha. E um tempo atrás, eu fiz pra vocês também um tour aqui pela cozinha. Ó, pode vir aqui pra vocês verem. Essa nossa cozinha, gente, também foi desenhada, planejada e reformada pelo Zez. O que? Meu marido que fez também, tá? Ah, bonita parecida! Gente, na época que nós mudamos pra cá, o esposo da Sister trabalhava com isso. Junto com o Zez, inclusive. Não era? Não sei, nessa época. É, antes ele trabalhava. O Júnior trabalhou primeiro, aí depois... E também, gente, um detalhe aqui, foi o esposo dela que ensinou para o meu esposo a trabalhar com pedra, que o Zez sabia tudo de carpintaria, sabe, né? Aham. Mas de pedra mesmo. Quem ensinou foi o Best Friend, que é o cunhado do Zez, o Butão, gente! Então, ó, temos aqui essa ilha que é uma pedra só, uma pedra inteira. Que, assim, eu sou apaixonada por essa ilha, gente. Aí de trás, como vocês sabem, o armário tem muito armário. Então, assim, eu guardo as decorações de Natal, as coisas mais delicadas, que eu não quero que querem. Fica tudo guardado nesses armários aí, desse outro lado, sabe? Então, assim, somos apaixonados. Vocês precisaram ver o trabalho que foi para instalar essa pedra. Você lembra, né? Gente do céu, foi assim. Coração ficar, viu, né? Porque pode acontecer de quebrar, alguém se machucar. Deus, mas deu tudo certo. Glória a Deus! E aqui temos aqui esse cantinho. Deixei ali um forminho. Minha batedeira. E, como falei para vocês, todos esses armários aqui. Sister, aumenta, amplia a câmera aí, por favor. Tudo foi o Zez que planejou e instalou esses armários, gente. E tá, assim, maravilhoso, né? Temos aqui, deste lado, ó. Essa aqui é enorme. Essa janelona aqui, que eu adoro quando eu tô lavando vasilha. Fico olhando lá pra fora, pra varanda. Nosso cantinho de café. E aqui, desse lado do balcão, temos aí, né, a... Frigobar? Mini geladeira. Temos essa mini geladeirinha aqui? Gente, na próxima casa, eu já falei pro Zez, eu quero, por favor, Zez, que tenha mais dessas gavetas aqui, ó. Que são, assim, maravilhosas, gente. Ela é muito grande, sabe? Eu queria pôr panela aqui. Mas eu não vou mexer agora, não, porque daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai se mudar pra casa nova. Senão eu já iria fazer isso, essa troca, sabe? Guardar panelas aqui na gaveta. Mas não vou mexer, não. Deixo minhas panelinhas quietinhas ali mesmo. Agora, vou mostrar pra vocês uma área que a gente ama também, nessa casa. A gente adora receber nossos amigos, nossas visitas. Que é a área da varanda. Ai, olha, eu tô sendo atropelada aqui, gente. Nós amamos essa varanda. Uma das coisas que mais chamou a nossa atenção quando a gente veio olhar essa casa pra comprar, foi essa varanda. Porque, gente, pensa, ela é enorme pra vocês verem, ó. Não sei quem deixou aquela cadeira ali não, tá, gente? Não repara, ela tá fora do lugar. Mas, ó, a gente dá pra colocar aquela rede ali maravilhosa. Um sofá. E essa mesa aqui também, ó. Tem ali um barzinho que o Azevedo fez aqui. É barzinho, né? Essa bancadinha aqui. E a gente colocou essa televisão aí que a gente adora, de vez em quando, cantar um karaokê. Assistir alguma coisa. Então tá aqui, gente. Nossa, televisãozinha. Essa caixa aqui, não sei o que eu ia estar fazendo aqui no chão, ó. Não sei por que o Azevedo deixou essa caixa no chão. E aí o nosso quintal aqui atrás, que vocês também já conhecem, conhecem nossas plantinhas, as nossas árvores. E o barco do Azevedo ali, gente, que eu tô pedindo pra ele pra vender esse barco, sabe? Vender esse barco, Azevedo. Pra gente poder ter dinheiro pra fazer reforma na outra casa. Deus abençoe que ele consiga. Eu acho que ele não tá querendo vender muito, não. Eu não vejo ele falar nada, se tá colocando anúncio. Mas eu pedi pra ele, gente, vender pra ajudar a gente ter dinheiro. Porque construção, reforma aqui nos Estados Unidos, a gente gasta dinheiro demais, né? Mas é isso. Agora bora lá pra cozinha pra gente poder finalizar o nosso vídeo. Agora eu vou passar o cafezinho pra nós tomarmos, o cafezinho pra gente finalizar em grande estilo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um prazer enorme receber vocês aqui na minha casa, né? Aqui na nossa casa. Aqui na nossa casa só vem pessoas que a gente gosta muito, que a gente ama, sabe? Pessoas que a gente tem gratidão, tem amizade, tem carinho, tem respeito. E é isso que nós temos por vocês e por isso abrir as portas da nossa casa hoje pra vocês estarem aqui com a gente. E em breve, se Deus quiser, vocês vão estar junto também na nossa outra casa. Se Deus quiser. E ó, hoje mesmo eu vou tentar, gente. Eu não sei se vai ser antes ou depois desse vídeo, acho que vai ser antes. Vou mostrar pra vocês como ficou a cozinha da casa da sister, tá? A coisa mais linda. Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito você, sua família e a sua casa também, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!